Hoje nós vamos explorar uma história um pouco diferente do que você espera de Mortal Kombat Em vez dos famosos fatalities e lutas épicas, o foco será em um dos projetos mais arriscados e vamos dizer assim, polêmicos da franquia Mortal Kombat Special Forces Lançado como o segundo spin-off da série, ele prometia expandir o universo de Mortal Kombat Focada no agente de forças especiais Jax Briggs Aqui, Jax estaria em uma missão solo, enfrentando a Black Dragon e seu rival mortal Kano Mas o que começou como uma ambiciosa tentativa, acabou enfrentando mais desafios do que o esperado O desenvolvimento passou por altos e baixos, com mudanças de direção, cortes e um lançamento Bom, vocês vão ver, vocês vão ver, esperem e confiem, vocês vão ver Prepare-se para uma jornada cheia de ação, drama nos bastidores E uma análise de como Special Forces tentou ser um novo passo para a franquia E no final, vamos ver o que esse jogo trouxe de bom E como ele influenciou nos futuros jogos de Mortal Kombat Tudo isso e muito mais, vamos descobrir juntos E vai ser agora Então, bora! I.S.B.S.A.K.A.K.A.K.A.K! A chama da ambição O surgimento de Mortal Kombat Special Forces Em 1997, a Midway lançou Mortal Kombat Mythology Sub-Zero O primeiro spin-off da franquia Que mergulhava na história de um personagem específico fora dos torneios Embora o jogo tivesse uma recepção mais ou menos Ele provou que havia interesse de explorar os personagens de Mortal Kombat por outras lentes A ideia então era expandir essa abordagem E Mortal Kombat Special Forces seria o segundo passo nessa linha de spin-offs E dessa vez, o foco estava em Jax Briggs O agente especial durão com braços mecânicos Conhecido por enfrentar o mal e lutar ao lado de Sonya Blade A trama de Special Forces colocaria Jax em uma missão solo Para destruir o Black Dragon Uma organização criminosa liderada por seu rival Kanon Ele enfrentaria um verdadeiro exército de mercenários Enquanto se aprofundava nos segredos sombrios da gangue Numa jornada que prometia ação e mistério Com uma abordagem de aventura e ação em terceira pessoa Special Forces tentaria capturar a brutalidade do universo de MK Mas sem o formato tradicional de luta A ambição era grande Não seria um simples beat'em up Mas uma experiência que os jogadores explorariam O mundo de Mortal Kombat de forma livre Resolvendo enigmas e enfrentando inimigos em um ambiente em 3D No papel, era uma oportunidade perfeita Para expandir o universo de MK E dar aos fãs uma visão mais profunda de Jax Porém, entretanto, todavia Os problemas começaram cedo Ed Boon, co-criador da franquia E uma das mentes por trás de Mythologies Estava ausente do projeto Ocupado com outros títulos da série E isso deixou a equipe de Special Forces Sem uma liderança definida E sem o toque do próprio Boon O time enfrentou dificuldades Para manter o tom brutal E a intensidade que definiam o Mortal Kombat Os primeiros testes indicaram que o projeto precisava de ajustes Mas sem direção e com orçamento apertado Cada nova decisão parecia comprometer mais o projeto E pra piorar Várias ideias ambiciosas começaram a ser cortadas Desenvolvedores planejavam incluir personagens familiares E até cenários icônicos Mas o escopo precisou ser reduzido Jax acabou sendo o único protagonista Sem suporte de aliados E o foco passou a ser exclusivamente a sua jornada Com o tempo, a visão original foi se diluindo E Special Forces começou a se transformar Em algo muito distante da proposta inicial E é aqui que as coisas realmente começaram a sair do controle Sem recursos Com ideias sendo descartadas E a pressão aumentando O projeto entrou numa fase de decisões desesperadas E cortes dolorosos Preparando o terreno para o que viria a ser Uma verdadeira luta pela sobrevivência De Mortal Kombat Special Forces A seguir, a gente vai ver como o projeto Entrou numa espiral de revisões Desistências e mudanças de última hora Cada escolha levava o jogo mais longe da visão inicial Criando uma tempestade Que a equipe precisaria enfrentar para entregar o jogo Desistências e desespero O desenvolvimento entra em colapso No meio do desenvolvimento de Mortal Kombat Special Forces O projeto entrou numa espiral de mudanças frenéticas E decisões desesperadas Com o jogo longe de atingir a qualidade desejada O time se viu obrigado a cortar fases Simplificar mecânicas E abandonar ideias Uma após a outra Para manter o cronograma Cada corte tirava um pedaço da complexidade Que se imaginava no início E o que era para ser uma experiência rica em ação e narrativa Passou a ser um jogo marcado pela simplicidade Os sistemas de combate Que deveriam capturar a brutalidade de Mortal Kombat Foram simplificados ao extremo Movimentos que exigiam animações elaboradas E golpes marcantes Foram substituídos por golpes básicos e repetitivos Deixando a jogabilidade sem vida Testes internos Testes internos mostraram que os controles eram lentos E o combate desajeitados Uma falha grave para um título que dependia de ação fluida A equipe sabia que o feedback era negativo Mas não havia tempo ou recursos para refazer tudo A saída constante de membros do time aumentou a pressão sobre quem ficou Resultando em longas jornadas de trabalho E um ambiente em constante frustração Sem alternativas A equipe começou a adotar soluções temporárias Que depois se tornaram definitivas Improvisando na tentativa de deixar o jogo minimamente jogável Esses, entre aspas, remendos Acabaram por criar um produto fragmentado No qual as partes não pareciam se conectar E a experiência final não tinha coesão nenhuma Com o cronograma se esgotando E sem margem para consertar problemas críticos Special Forces caminhava para o lançamento Com a equipe ciente de que o jogo estava abaixo do esperado Ainda assim, a pressão para lançar era inevitável Afinal, era um Mortal Kombat E a realidade era que o jogo precisava estar pronto Mesmo com suas inúmeras falhas Agora veremos como o lançamento de Special Forces Confirmou os temores da equipe E o impacto da recepção negativa Tanto para o público Quanto para os futuros spin-offs de Mortal Kombat O lançamento e a tempestade de críticas Quando Mortal Kombat Special Forces Finalmente chegou às prateleiras As expectativas estavam baixas E o lançamento confirmou o pior As críticas foram implacáveis Controles travados Animações pobres E ambientes repetitivos Sem nenhum dos elementos Que tornavam Mortal Kombat especial O combate peça central do jogo Era considerado maçante E desinspirado Deixando a experiência geral Sem impacto E sem a energia que os fãs esperavam Para os críticos O jogo parecia um rascunho Lançado às pressas Mais um experimento de aventura Que não capturava o espírito de Mortal Kombat As vendas foram igualmente decepcionantes E os fãs expressaram sua frustração Nas primeiras análises Destacando a falta de profundidade E a ausência de personagens queridos Além de Jax e Kano Especialmente após o sucesso De outros títulos da franquia A recepção negativa de Special Forces Foi um golpe duro Que evidenciou as falhas no desenvolvimento E os erros da direção O impacto desse fracasso Foi imediato O jogo se tornou um exemplo Do que não podia ser feito Em termos de spin-offs A ideia de expandir o universo De Mortal Kombat Por meio de histórias individuais Foi abandonado pela Midway Que se voltou novamente Para o gênero de luta Special Forces Acabou por ser o ponto final Temporário nos experimentos Com narrativas solo E o conceito de spin-offs Com foco em ação Foi deixado de lado Reação da Midway E o impacto no futuro De Mortal Kombat Você viu que o lançamento De Mortal Kombat Special Forces Causou um verdadeiro choque Dentro da Midway O fracasso comercial E a recepção negativa Levaram a empresa A fazer uma análise profunda Sobre onde o projeto Deu errado E como evitar que a franquia Passasse por outro desgaste desse Em reuniões internas A gerência E a equipe de desenvolvimento Discutiram os problemas estruturais Que o jogo enfrentou Desde a falta de direção sólida Até o corte de orçamento E decidiram tomar medidas drásticas Para evitar que erros semelhantes Ocorressem no futuro Uma das primeiras reações da Midway Foi cancelar qualquer ideia De sequências diretas Ou novos spin-offs Especialmente Aqueles que fugiam Do gênero de luta Os diretores enxergaram Que a força de Mortal Kombat Estava diretamente ligado Ao seu formato tradicional O foco voltaria a ser Exclusivamente os jogos de luta Special Forces Passou a ser um exemplo constante Nos escritórios da empresa De como a marca Mortal Kombat Não deveria ser tratada Para a equipe Estava claro Que a franquia não suportaria Outro fracasso como esse Sem danos a reputação construída Ao longo dos anos Ao mesmo tempo Ed Boon E outros desenvolvedores Experientes da Midway Repensaram a forma De como contar histórias Dentro do universo MK Decidiram então Que qualquer expansão Do lore E dos personagens Deveria acontecer Dentro dos jogos principais Utilizando modos história Cada vez mais complexos Dessa forma Os jogadores Poderiam explorar Mais o universo MK Sem sair do formato clássico De luta Que definiu a série Esse raciocínio Influenciou diretamente O futuro da franquia Pavimentando o caminho Para o desenvolvimento Dos famosos modos história Que passaram a integrar Os seus jogos Trazendo profundidade narrativa Sem abandonar A essência de Mortal Kombat Além disso Special Forces Afetou a confiança Dos desenvolvedores Em explorar novos estilos Dentro da série Gerando um certo Receio de inovar Esse receio Fez com que a Midway Ficasse mais cautelosa Priorizando o feedback Dos fãs E assegurando Que cada lançamento Reforçasse a identidade Brutal E única Que havia consagrado Mortal Kombat A experiência De Special Forces Se tornou uma espécie De advertência interna Qualquer nova proposta Deveria ter uma base Sólida E evitar aventuras Experimentais Que comprometessem A existência da franquia Com o foco Renovado No formato clássico E a decisão De nunca mais Se distanciar Do gênero de luta Mortal Kombat Passou a se concentrar Em agradar os fãs Do jeito Que eles queriam Lançando mão De histórias cativantes E modos de jogo Mais envolventes Mas sempre mantendo O combate Como centro O fracasso De Special Forces Então acabou Se transformando Em um marco Que redefiniu Os rumos da série Marcando O fim de uma era De experimentos Arriscados E o início De uma abordagem Mais conservadora E fiel As raízes A história Que não deu certo No coração De Mortal Kombat Special Forces Havia uma narrativa Que parecia Promissora Mas que se perdeu No meio do caminho A trama do jogo Foca em Jax Briggs O agente De forças especiais Conhecido por sua Rivalidade com Kanon Líder da gangue Criminosa Black Dragon A história Começa com Kanon Escapando da prisão E reagrupando Sua gangue Para pôr em prática Um plano sombrio De dominação Jax Então é encarregado De caçá-lo E impedir Que ele E seus capangas Obtenham o controle De um conjunto De artefatos místicos Com um poder Imenso A ideia inicial Parecia ter Todos os elementos De um enredo intrigante Jax Era um personagem Interessante E subestimado Com um background Militar Que se encaixava Bem numa trama De ação Contra uma organização Criminosa Além disso A inclusão Dos artefatos Místicos Que supostamente Dariam a Kanon E ao Black Dragon Poderes sobrenaturais Adicionava uma camada De mistério Que poderia se conectar Com o universo Sombrio De Mortal Kombat No entanto A execução Dessa história Acabou sendo Rasa E pouco envolvente A estrutura Do enredo Era linear E previsível Com Jax Simplesmente Passando de um capanga Para outro Enfrentando Chefões de fase Sem uma narrativa Que aprofundasse Suas motivações Ou explorasse Sua rivalidade Com Kanon Eu falei Que a ideia Dos artefatos Místicos Era boa Mas foi introduzida De forma simplista Sem uma explicação Convincente De como Eles se relacionavam Com o universo De Mortal Kombat Ou com a história Pessoal de Jax Outro problema Estava no desenvolvimento Dos personagens Nossa senhora Que preguiça Que preguiça Special Forces Tentou apresentar Novos vilões Dentro do Black Dragon Mas sem construção Ou contexto Eles se tornaram Meros obstáculos Sem personalidade Ou profundidade A falta de cutscenes Importantes Ou diálogos Significativos Entre Jax E seus inimigos Contribuiu Para que a narrativa Se tornasse Pouco mais Do que uma sequência De combates Sem impacto A história Que poderia ter mostrado O lado mais pessoal E vulnerável De Jax Se limitou A colocá-lo Como um super soldado Genérico Até o confronto final Com Kanon Precisava de intensidade O combate Era direto Sem momentos De clímax Ou revelações Que justificassem Toda aquela perseguição Em vez de um desfecho épico Que amarrasse os eventos E desse um propósito A maior jornada de Jax O final parecia abrupto E sem consequência Deixando os jogadores Com uma sensação De que nada relevante Havia acontecido Mortal Kombat Special Forces Falhou em seu enredo Por não oferecer Uma história Que conectasse os jogadores Ao personagem Ou ao universo A narrativa Era apenas um pretexto Para os combates Sem imersão Ou profundidade Faltou desenvolver A rivalidade Entre Jax e Kanon E explorar Aqueles tais Artefatos místicos O lado bom De Mortal Kombat Special Forces Apesar de todas as críticas Mortal Kombat Special Forces Teve pontos positivos Que merecem reconhecimento Um dos maiores méritos Do jogo Foi a tentativa De trazer algo novo Ao universo De Mortal Kombat Em vez de se manter Somente no gênero De luta Special Forces Ousou E tentou oferecer Uma nova experiência Focada na ação E na exploração O que mostrou A intenção Da Midway Em expandir a série Para além Dos jogos de luta Tradicionais Essa iniciativa Embora mal executada Plantou uma semente De inovação Que mais tarde Influenciaria Os modos histórias Dos jogos de luta Da série Outro aspecto positivo Foi a tentativa De explorar O personagem Jax Briggs De uma maneira Mais profunda Até aquele ponto Jax era coadjuvante Conhecido por sua Força física Mas sem nenhum Desenvolvimento Muito pessoal Special Forces Deu a ele Um jogo próprio E uma missão Colocando-o Como protagonista E reforçando Seu papel Como um agente De forças especiais Determinado A combater o crime E isso ajudou A solidificar Jax Como um personagem Independente Com motivações E uma história Própria Special Forces Apresentou Um estilo Que buscava Capturar A atmosfera Sombria E agressiva De Mortal Kombat De forma Tridimensional As fases Tinham ambientações Que tentavam Representar O submundo Do crime Onde o Black Dragon Operava O que deu A jogadores Uma visão Mais crua Dos locais Que faziam parte Do universo Dos personagens Algo Que até então Não tinha sido Explorado Nos jogos De luta Além disso O sistema De progressão E combate Apesar De limitado Apresentou Algumas Boas ideias Jax Podia Desbloquear Habilidades E melhorar Seu arsenal Ao longo Do jogo Uma tentativa De criar Uma sensação De evolução Para o personagem Essas mecânicas Podem ter sido Rudimentares Mas mostraram Uma iniciativa De dar ao jogador Mais controle E uma experiência Um pouco mais profunda Onde as habilidades De Jax Melhorariam Conforme ele Progredia Finalmente Special Forces Serviu como um Laboratório Para que a equipe De desenvolvimento Pudesse experimentar Uma narrativa Nova em Mortal Kombat O jogo Demonstrou o desafio De contar uma história Mais extensa No universo MK Especialmente Em um contexto De ação E os erros Cometidos ali Foram valiosos Para refinar A abordagem Narrativa Dos futuros Modos História Em jogos Posteriores Como por exemplo Mortal Kombat 9 Nesse jogo A equipe A equipe aplicou As lições Para criar O modo História Que até hoje É um dos mais Elogiados O legado De Mortal Kombat Special Forces Apesar de Todas as dificuldades E da sua recepção Negativa Mortal Kombat Special Forces Deixou uma marca Importante Na trajetória Da franquia O jogo Mesmo com suas falhas Foi uma experiência Que ajudou a Midway E posteriormente A Netherrealm Studios A entender os limites E as possibilidades De expansão Do universo De Mortal Kombat Ele serviu Como um alerta Sobre a importância De uma narrativa Bem estruturada E de mecânicas Sólidas Para manter A fidelidade Dos fãs Mas também Mostrou o potencial Que existia Em explorar Histórias individuais Dos personagens Com o tempo A equipe Por trás De Mortal Kombat Adotou uma abordagem Mais cautelosa Mas não abandonou A ideia De contar histórias Aprendendo com Special Forces Eles começaram A investir Nos modos Histórias Robustos Dentro dos próprios Jogos de luta Trazendo tramas Mais complexas E conectando Arcos narrativos De forma Que expandisse O universo De maneira Coerente E empolgante O modo História De Mortal Kombat 9 E os jogos Seguintes São exemplos Diretos Dessa evolução Hoje Esses modos São considerados Parte essencial Da experiência De Mortal Kombat Além disso Special Forces Pavimentou o caminho Para que a franquia Experimentasse com a narrativa Em spin-offs E jogos derivados Em um futuro Mais distante Embora não tenha surgido Novos spin-offs Logo após Esse jogo A ideia De explorar Personagens específicos Ou tramas paralelas Acabou voltando Em adaptações Onde a história Pode ser contada Sem a mesma pressão De agredar Para os públicos Dos jogos principais Mas olha só Mesmo que Mortal Kombat Special Forces Não seja lembrado Com carinho Ele representa Um capítulo importante Na evolução Da franquia O jogo mostrou Que o universo De Mortal Kombat Era vasto E rico O suficiente Para se expandir Desde que houvesse Um cuidado Com o desenvolvimento E com as expectativas Dos fãs O legado De Special Forces Não está em seus elementos Técnicos Ou recepção pública Mas nas lições Cruciais Que ele trouxe Para a franquia Ajudando a moldar Uma série Que até hoje Se destaca Tanto pela sua Jogabilidade Quanto pela qualidade Das histórias Que ele conta Mas eu quero saber De você Qual a sua história Com esse raio De jogo Eu estou muito curioso Me conta aí Nos comentários E se quiser ganhar Um coração Escreve aí Nos comentários Special Forces Um nome Que a Midway A Netherrealm E Mortal Kombat Querem esquecer Eu sou o Isui Obrigado a você Que viu o vídeo Até aqui E até mais